Em maio de 1982, um atrapalhado detetive deixou a novela Elas por Elas de pernas pro ar. Essa figuraça atendia por... Mário Fofoca, um personagem que eu considero vitorioso. De todos os que eu fiz, que foram muitos, esse é o meu herói. Porque ele, na verdade, ele foi convocado pra fazer sete primeiros capítulos só. E agora? E eu fui ganhando, né? Acabaram os sete capítulos, o Cassiano começou a me botar em mais outros e mais outros. E aí eu fiquei na novela toda. Mas o senhor podia me dizer o que o senhor quer de mim? Eu quero que o senhor abra o jogo. Que jogo? Então o senhor responda sem pensar, né? O senhor acha que o governo devia liberar os cassinos em todo o país? Sim ou não? O senhor tem certeza que é essa a pergunta que o senhor queria me fazer? É, não, peraí. O seguinte. O Cassiano disse, olha, só tem um papel masculino bom. Que eu tenho que dar pro Reginaldo Faria, que tem que ser muito bom ator. E você é um bom ator, mas o Reginaldo Faria também é um bom ator. Só que ele é bonito e você não é. E o personagem, o Renê, que era um advogado, tinha que ser muito bonito, né? Pra fazer o contraste de namorar uma menina feia, rica, e ele era pobre, né? Eu tô com os problemas aí, eu preciso tirar umas coisinhas da minha cabeça. Então hoje, nós dois vamos ao Clube de Paris e depois vamos fazer um rolê e vamos lá pro nó na garganta, tá? Tô fora, Mário. Como fora? Tô fora, não dá. Eu mudei de vida, vou me casar, tá? Ah, perdi os péssaros. O sucesso de Mário Fofoca foi tanto que ultrapassou a fronteira da novela e no ano seguinte ganhou um programa só dele. O que será que aconteceu? Tô cansado de ver a polícia gastar um batalhão de ovos pra no fim prender um idiota só. Minha Mário Boche, sou eu, é 10 mil por dia, mais as despesas. Mas você pensa que o querido detetive parou suas investigações nos anos 80? E nada, sai de baixo, porque além de dar vida ao vavá, Luiz Gustavo tirou do baú um presente pro público. Mário Fofoca! Ah, então ninguém morreu. Ah, há algo de podre neste reino da Dinamarca. Estou sentindo um cheiro de queimado, então, de feijão estragado. Vocês estão cozinhando feijão podre? Ah, eu tô te conhecendo de algum lugar. Muita gente não sabe, mas a ideia original do programa sobre a famosa família do Arouche saiu da cabeça do próprio Luiz Gustavo. Só uma investigação minuciosa poderia dizer isso, Magda. Não, o nome não é Magda. Cala a boca, Magda! Em 2010, Mário Fofoca voltou com força total pra nossa telinha, causando o maior tititi no horário das sete. O fato de eu ter participado do remake do tititi foi uma coisa que eu participei com imenso prazer. Sabia que eu já tive a coleção completa dos discos da Xuxa? Aí a mãezinha jogou tudo fora. É, ela achava que era muito infantil pra mim. O curioso é que na versão original de Tititi, o ator deu vida a Victor Valentin, que no remake foi entregue a Murilo Benício. O investigador veterano em Trapalhadas aprontou de tudo um pouco ao lado do falso estilista espanhol. É que essa pessoa que te ilumina e que te calienta, não se te compara. Aí elas ficam todas erretidas. Onde você aprendeu espanhol? Eu? Ah, tenho um amigo ator. Uma vez fez um personagem espanhol numa novela da série, eu sempre ao lado dele, peguei o jeitinho. E eu pedi a Maria Adelaide, Maria Adelaide, não me tira, não deixa de fazer só essa participação, não. Eu quero participar dessa grande festa que é essa novela, até o fim dela. E eles mantiveram a novela lá e tal, foi legal. Foi muito bom, muito bom mesmo. Agora, os anos passam e uma coisa não muda. O figurino de Mário Fofoca continua uma belezura. É, senhoras e senhores, este é o paletó original do Mário Fofoca. Hoje ele não me serve mais. Maravilha, adorei o tom. Isto aqui é da época do teatro de revista. Deve ter sido de um personagem qualquer que eu adorei e só usava ele e trocava só a gravata. Mário Fofoca está aí para provar que nem tudo que é bom dura pouco. Se bobear, já já ele está de volta. Sempre um imenso prazer estar com vocês no vídeo show. Aninha, um beijo no seu coração. Bruno, para você também. Querido André. E foi uma alegria estar aqui junto com essa equipe do vídeo show, com a Bruna. Um beijo no coração de todos vocês. Há 30 anos, direto do Túnel do Tempo. Foi emoção suficiente por hoje.